Galera, no vídeo de dicas de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem isso. Então, vem comigo aí, já deixa o seu like, se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito e bora lá! Salve aí galera, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo de dicas de Valorant aqui no canal e por mais que esse vídeo pareça bobo, eu sei que tem muita gente que quer aprender a usar o chat colorido no game, já que é uma nova funcionalidade aí, não sei se é em homenagem ao Pride Month ou alguma coisa do tipo, ou simplesmente está liberado o código HTML para a gente fazer esses códigozinhos aqui e usar as cores nos chats, tá? Então vamos lá galera, a gente tem aí 5 cores disponíveis para utilizar, a vermelha, azul, amarela, verde e rosa. Cada uma dessas cores vai ter um código específico para a gente utilizar, por exemplo, essa frase inteira eu fiz um combo com os 5 códigos, eu vou deixar tudo aí na descrição do vídeo e também no comentário fixado para facilitar a vida de vocês. A primeira cor, a cor vermelha, a gente tem aqui o código ENEMY, a segunda, a azul, é o código TEAM, a terceira, amarela, código SYSTEM, a quarta, a verde, código NOTIFICATION e a quinta, a rosa, é o WARNING. Então galera, eu estou aqui já com um bloquinho de notas para explicar para vocês com mais facilidade do que no chat dentro do game, tá? A gente vai utilizar galera, o ENEMY para escrever a cor vermelha. Se a gente quiser combar, a gente vai ter que usar todos os códigos um seguido do outro da mesma forma que eu fiz aqui embaixo, tá? Fica mais fácil de vocês visualizarem dessa forma. Então esse código gigante aqui é o código que eu usei para montar aquela frase para iniciar esse vídeo. A gente tem aqui o ENEMY com vermelho, a gente pode colocar só uma letra se a gente quiser, letra S. Aqui no TIM a gente pode colocar a letra A, no amarelo o L, NOTIFICATION o V e no rosa aqui a gente bota o E. O que isso aqui vai fazer galera? Se a gente juntar todos dessa maneira, a gente tem a palavra SALVE lá dentro do game, dessa forma aqui, certo? Então caso vocês queiram escrever apenas em vermelho, vocês podem utilizar aqui o seguinte código. Sinal de menor, ENEMY, fecha com sinal de maior. Aí a gente tem aqui a nossa palavra, não sei, eu vou derrotar vocês ou a frase, tanto faz. A gente abre o sinal de menor de novo, a gente bota uma barra e fecha com sinal de maior galera. Aí a gente manda e aí a nossa frase sai em vermelho. Caso a gente queira em azul galera, a gente abre o sinal de menor, TIM, fecha com sinal de maior. Frase aqui, sinal de menor, barra, sinal de maior. E temos aqui em azul. E assim vai indo galera, vocês podem utilizar da maneira que vocês quiserem. O chat vai ficar colorido e é basicamente isso. O vídeo é bem simples, bem tranquilo. Se vocês gostaram, se eu ajudei vocês, se vocês estavam com dúvida em como utilizar, como montar uma frase grande usando esses códigos, eu mostrei ali no bloco de notas, fica muito mais simples. E aí você simplesmente pode dar um CTRL-C, um CTRL-V depois dentro da partida para alguma frase pronta que você tenha. Você pode separar várias, montar ali no bloco de notas. E aí você vai só copiando e colando para dentro do game. Vai funcionar perfeitamente, beleza? Galera, se vocês gostaram, deem uma olhadinha na minha playlist de dicas do Valorant Cardzinho aqui em cima da minha cabeça. Tem muito vídeo lá, tem cento e sei lá quantos vídeos. Eu estou publicando vídeos todos os dias. E acompanha o canal aí, está valendo a pena ter muito conteúdo novo do game. E é isso aí. Galera, eu vou indo nessa. Nos vemos na próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu e até mais. E aí